A cultura do estado do Maranhão presente na capital Boa Vista, é isso mesmo, foi a exposição dos dias em que a ausência é marca do artista plástico Dinho Araújo que você vai conferir agora. A exposição, ela reúne diferentes séries de trabalhos que eu venho realizando desde 2012, ela compreende então registros fotográficos de intervenção urbana, uma instalação fotográfica e um vídeo-dança. Nele, uma bailarina dança em meio a ruínas e detritos ao som da morte do cisne, de Camille Saint-Saint. Então, em meio a esse cenário marginal, a bailarina projeta beleza, corpo, memória, chamando a atenção para a necessidade de a gente se religar efetivamente com essas locações. A pergunta que eu faço, que eu me faço, é como é que a gente pode trazer arte para esses espaços e como é que a partir da arte esses espaços podem se transformar em outras coisas. Essas são as soluções paisagísticas para espaços habitados. Nas intervenções urbanas, o que eu chamo a atenção é para o estado de degradação do centro histórico, para a ausência de políticas públicas. E através de uma das mostras, que é a entrada franca, eu coloco placas falsas em prédios abandonados, placas falsas contendo dizeres como de um museu, para chamar a atenção para o que normalmente as pessoas não veem. Então, o trabalho, a partir de uma sabotagem poética, chama a atenção dos passantes para um cenário invisibilizado pela rotina. Aqui a gente vai ter um dos trabalhos que eu apresento nessa mostra, que se chama Frestas. Frestas é um jogo de observação focado na visibilidade e invisibilidade de cenários da capital maranhense. Nele eu proponho, através de uma metáfora, chamar a atenção para a contradição do espaço urbano, através de um efeito que é a luz negra no alto contraste de fotografias. Mas, ao centro do trabalho, eu apresento sempre os cartões postais da cidade, como, por exemplo, o Palácio Governo, o principal teatro histórico da cidade. E, às margens do trabalho, eu coloco as imagens da São Luís Marginal, das palafitas e dos prédios degradados, mesmo os que são tombados, do lixo, enfim. O espectador tenta enxergar esse cenário que é marcado por essas contradições. E, a partir disso, eu construo uma reflexão sobre modos de enxergar o cotidiano, como é que a gente enxerga o cotidiano a partir de recortes. Eu projeto, através de fachos, de imagens, as representações antagônicas sobre a cidade. O último trabalho fotográfico se chama sobre a geografia de um corpo e sua ausência. Eu grafo corpos no espaço. Coloco prostitutas em meio ao casario colonial ou à periferia de São Luís, através de fotografia lambe-lambe. E, nesse trabalho, eu recorto as fotografias, coloco diretamente nas paredes e construo em imagens ambíguas, um só tempo, das figuras e dos seus fundos, para pensar na visibilizar invisibilidade e na visibilidade do corpo da prostituta. Como é que ela aparece em alguns horários? Como é que ela desaparece? Como é que as prostitutas são violentadas, mortas, rotineiramente? Como é que isso pode ser apresentado plasticamente? O trabalho se assenta em uma pesquisa sobre representações ideológicas. Teoricamente, ele está afiliado à ideia de representações do Roger Chartier, que é um francês, que chama atenção para o modo como as imagens coletivas são fruto de contratos, conflitos. Como é que as pessoas negociam representações? Como é que elas se veem, se projetam em relação à identidade, à cidade e à sua memória? O foco da exposição é pensar no vazio, na ausência. Quando é que, por exemplo, São Luís passa a ser mais conhecida pela sua descaracterização, pelos prédios que estão abandonados, esquecidos, degradados, cujas fachadas azulejadas estão sendo descaracterizadas pela retirada dos azulejos, do que propriamente pela sua feição original? Quando é que a ausência é um dado mais significativo a ponto de identificar aquele panorama cultural? A exposição dos dias em que a ausência é marca, que foi contemplada pela circulação do Sesc, ela passou inicialmente por Palmas, depois Cuiabá, Teresina, Manaus, e agora ela se encontra em Boa Vista. Futuramente, ela passa ainda por Porto Velho e retorna para São Luís, finalizando o seu trajeto. Para mim é uma honra poder circular por diferentes capitais, alguns lugares que eu possivelmente não teria condição de apresentar meu trabalho, sobretudo pelas trocas, pelo diálogo com os outros artistas, os outros cenários, os intercâmbios e o contato com o público que não conhece São Luís e que, através do meu trabalho, pode conhecer uma São Luís que é marcada por contradições, por paradoxos, não é uma exposição que idealiza a cidade e nem denigre a imagem da mesma. É uma exposição que retrata com uma certa criticidade, mas com uma beleza também, um lugar que é marcado por conflitos. São Luís é uma referência muito significativa para mim, embora eu não seja nascido em São Luís, eu adotei a cidade como minha terra e, para mim, é muito significativo falar sobre o panorama cultural da capital marinhense. Através das reflexões, eu chamo atenção para questões que são muito caras a mim, que é a necessidade de intervir, de se posicionar politicamente através da arte e não somente através de falas. e, portanto, pensar sobre os dias em que a ausência marca, não a partir de um dado afetivo, subjetivo, mas a partir do patrimônio da cidade, a mim parece ser uma tarefa bastante proveitosa. A exposição, ela resulta da reunião de vários trabalhos que eu venho produzindo ao longo de três anos. Ao final desse processo, eu percebi que eles dialogavam, que, de algum modo, eles tinham uma essência comum, que era falar sobre identidade, cidade, patrimônio, e que em todos eles se verificavam o mesmo dado, que São Luís é marcada não somente pela sua beleza, a beleza do patrimônio arquitetônico tombado, mas também pelas suas ausências. Como é que a ausência, dentro do campo da cidade, ela nos marca como uma ferida na pele. E esse vazio existencial é que eu busco chamar atenção através dessas intervenções que eu fotografo, do vídeo dança, de uma série de mídias que produzem uma contranarrativa sobre a cidade. A primeira vez que eu conheço a cidade de Boa Vista, para mim está sendo uma felicidade conhecer uma cidade diferente, bem menor e mais nova do que outras capitais por onde eu passei, mas que é marcada por um cenário cultural bastante rico. Eu tive a oportunidade de ver a mostra de dança com as produções locais e para mim é uma honra poder dialogar com esse cenário. E aí, você gostou do nosso programa? Olha só, então você também tem a oportunidade de conferir o nosso acervo lá no canal do YouTube. É isso mesmo, é só acessar lá o YouTube, procurar o canal AmazonSat, procurar a Via Cruviana que você vai encontrar os nossos programas lá para você quiser rever algum que você perdeu ou quem sabe aí até salvar para você como um arquivo, ok? E o Via Cruviana fica por aqui, mas lembrando que você também pode acessar a nossa fanpage lá no Facebook, no facebook.com.br via cruviana. Eu te encontro na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 4 horas da tarde. Um beijão e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí